Fala pessoal, Ramon Pucapau aqui e no episódio passado tivemos 3 jogos, 2 pela Ligue 1 contra o State e contra o Lohrié e 1 pela UEFA Champions League contra o Sevilla, se você perdeu o episódio anterior, eu vou deixar passando aqui no card e no episódio de hoje, continuando a Ligue 1, iremos enfrentar o Lins, o Bordeaux e o Rennes mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho aqui embaixo e selecione todas assim você não fica de fora, diria uma novidade e também verifique a sua inscrição aqui no canal, é cara, o episódio passado, feio hein cara feio hein, tropeçamos nesse State of the Rims aqui, que vou falar para você viu cara e no Sevilla também né, cara, esses times franceses aqui é complicado falar mesmo é complicado falar hein, os caras querem a gente no Celtic, eu não quero Celtic nada então é complicado hein mano quando o Noruco não quer jogo porque, adeus do livre cara, episódio passado, coisa feia mano feio, 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 bora é meus amigos, parece que São Pedro ainda não vê esse jeito que vai fazer hoje hein já choveu mais cedo, parou, agora deu um montão de nuvens no céu aí, vai Mbappé, vai Mbappé, voltou a fazer gol Mbappé porque no episódio passado, só por deus hein, no episódio passado, só por deus cara desaprendeu a fazer gol mano, ah louco desaprendeu a fazer gol maluco ai de brincadeira ah louco passou certinho cara, mas no episódio passado ele não jogou nada, não jogou nada começaram no Neymar, Mbappé lançamento por entra defesa mais um ah bola enfiada pelo meio da defesa vem a batida cara, de novo em cima do Sérgio Ramos cara, de novo em cima do Sérgio Ramos boa velho olha o Sérgio Ramos lá olha lá, quem que tá marcando o cara ah cara, tá louco cara vou tirar o Sérgio Ramos, não dá não dá não, não dá sério, não dá não dá todo jogo ele arma cara ah, não é possível cara não para, para todo jogo o Sérgio Ramos arma todo jogo o Sérgio Ramos arma ah, não dá nossa está queimando a bola aí olha lá olha lá ah mano, olha isso cara não, parei velho parei com essa zaga aí mano não, parei com essa zaga aí parei tá não, parei eu parei com essa zaga aí olha o Sérgio Ramos olha o Sérgio Ramos olha lá o Sérgio Ramos olha lá olha que legal olha que zaga maravilhosa vai ganhar que jeito sim mano não, parei velho parei com essa zaga aí para mim já deu já para mim já deu já meteu a bola para frente meteu a bola para frente chegou e cortou Mbappé recebe Messi o Mbappé toca ele toca para o Messi e vai para cima do Messi ah, não dá né cara não dá ele toca aqui e vai em cima do Messi nunca vi isso na minha vida toca e passa aqui ô seu Zé Ureia toca aqui e passa aqui você não sabe disso eu tenho que ensinar você a passar agora beleza time ó maravilhoso vocês estão tá maravilhoso vocês estão pelo amor de Deus tá louco isso aí o Olimpique vai para cima queima vai para cima vai para cima porque esse PSG aí ó quer não quer nada com nada não quer nada com nada não você toca aqui o cara vai para cima eu nunca vi isso na minha vida cara eu nunca vi isso na minha vida você tem que reaprender a jogar aí Mbappé você tem que reaprender a jogar sério sério você tem que reaprender a jogar cara tchau Sérgio Ramos vai para o banco a hora que der você volta aí a hora que você você souber voltar a jogar sério aí você volta pro time que não dá não toda vez em cima de você cara toda vez em cima de você toda toda vez toda não já deu né já deu já tá louco para para mim já deu já mano todos os livros para todos os gols em cima do Sérgio Ramos cara bom que coloquei o uniforme igual né pelo amor de Deus não quis nem para mandar para o gol o goleiro tá rezando porque esse cara mece nossa essa bola aqui pra cá é chata você tem que tirar bem senão problema se você tirar demais você bate na drive ou já chuta pra fora que entra pra galeria de pinturas que golaço paris san germain um a zero ele realmente pega muito bem na bola e com a mão ele vai colocar tão bem essa bola por vó né que a bola fez ali porque esse pega outro ângulo ó bolhão 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 o paris san germain a bola pro ataque recebe messi e o amarelo e o hakim bola pra fora ai ai isso aí mano o time foi melhor jogou melhor é mais time a questão só agora é tentar manter o time manter o time tá 1 a 0 até aqui só 1 a 0 só e a raiva complicada complicada apita o árbitro e o segundo tempo começa oi papi vamos 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 só pode ficar administrando o mau resultado tá certo mauro tem que partir pra cima não tem mais muito jogo pela frente eu nunca falei isso Milton Leite mas desta Neymar nossa Neymar foi um drible humilhante é esse muito bem a defesa agora ele apareceu no momento exato Otávio o juiz já tá com a pito na boca será será que ainda vai dar vai 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 vamos o juiz cara você viu ali né coloquei o diálogo lá ele não adianta a marcação cara ele não adianta ele fica colado no cara ele fica colado ali se era o Sergio Ramos que tava lá no mid-campo já aí ia tomar bola nas costas ah tá louco velho tá doido marcação adiantada pra caraca velho ó o olympique empatou velho ó fica jogando com essa marcação adiantada aí toda hora nas costas cara tá louco não dá não dá eu não consigo jogar assim não cara eu não consigo jogar assim não aí quebraiu aí no diá informei porque da outra vez tomei no zóio né boa noite a você que está ligado em nossa transmissão boa noite estamos aqui naquele famoso clima de chove na molha das últimas horas bora 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 tentei me cansado a gente chovendo forte recebeu em boa posição Messi ahhh defendei a falta até melhor que pênalti pra Messi golaço tinha o número 10 ali grandão falei quer ver bater na barreira é o Messi pra bater falta que categoria hein achei o goleiro ia chegar na bola porque esses goleiros estão dopados cara tá louco ele realmente pega muito bem na bola acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola golaço ah ele tirou do lado né achei que ele ia bater em cima do 10 ali ó se ele bate em cima do 10 ele pode tirar bora vamo a limar vamo a limar recebe Lina e agora o que é que eu faço bateu gol essa é a jogada essa é a jogada vocês tem que jogar assim todo jogo vocês não jogam o cara chega um jogo e joga pra caraca o outro lá não consegue jogar não dá pra entender cara que esses caras querem da vida não pediram pra tomar o gol né olha a moleza que eles deram dentro da área sério aí você toca ele passa certinho é o outro jogo que você toca ele vem pra cima do jogador o time fica procurou alguém ele não sobe cara ele não sobe se colocar defensivo agora no Sérgio Ramos ele fica na zaga tá é brincadeira né o ritmo a intensidade a qualidade do jogo um espetáculo maravilhoso pode chamar a família inteira grava aí vai mestre dá uma descansada lá deixa o tio Haaland jogar um pouquinho tio Haaland Haaland Highlander nossa chegou junto e conseguiu roubar a bola está em boa posição vai o Inálogo vai tá vendo o time trabalha passa toca entendeu aí você vai é só pegar você comparar um jogo antes e esse jogo é só é só fazer o comparativo que vocês vão ver entendeu é só fazer o comparativo toca lá toca o Inálogo já está passando ó ó lá ó no meio ó sozinho entendeu aí o outro jogo você toca ao invés de ele vir pra cá ele vai pra cima do jogador olha o Donnarumma conseguiu pegar uma que é só espalma essa cara olha o Donnarumma velho olha o Donnarumma irmão vai dar um tapa na bola e ele dá um tapa pra cima o Diallo o Diallo o Diallo o Diallo o Haaland o que você está fazendo aí velho olha o Haaland sozinho acertou de novo o cara com quase 99 de contato físico ele tromba e bate pro cara ah é brincadeira ah mano é brincadeira tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica é ai ai deu o Olimpique o Olimpique ganhou de novo caraca ai 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 Truris 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 tropeçou né cara tropeçou em time fácil é isso aí jogador da Ásia Andres Iniesta nossa mano sério eu acho que está com os icon aí mano bom galera finalizando aqui mais um vídeo de Master Liga e é isso aí cara é isso aí tem hora que o time enrosca eu tirei o Sérgio Ramos ali porque ele joga muito adiantado e toda hora nas costas coloquei o diálogo lá já deu uma segurada na zaga agora vamos ver quando a gente pegar um time mais forte pra ver se a zaga vai se comportar como não se comportar nesses jogos né mano e estamos se mantendo ali em terceiro né cara estamos se mantendo em terceiro tropeçamos né o Olimpique ganhou ele deu uma empatada nessa rodada também então vamos ver cara vamos ver até até o final aí da série a gente consegue ser campeão aqui da League One se gostaram do vídeo deixa o like compartilha o vídeo se inscreva no canal clique no sininho aqui abaixo selecione todas assim vocês não ficam de fora de nenhuma novidade e também verifique que se inscreve aqui no canal valeu galera grande abraço e até a próxima Tchau